RIDER! Estou extremamente feliz por vos ver! Esta águia não nos deixa em paz! Skye, tens de afastar a águia deles! Entendido, RIDER! É um pássaro grande, com preços enormes e um bico muito grande! Vem cá, passarinho! Anda, vem atrás de mim! Ace, Danny, aguentem! Vamos tirar-vos daí antes que a águia volte! Chase, usa a tua tirolesa! Ok! Tirolesa! Ei! Vou já descer! Muito bem, Danny! É a tua vez!